O Centro Dia do Idoso Vilma Rodrigues, inaugurado na manhã desta quinta-feira, 29 de julho, materializa uma ideia que surgiu dentro da Câmara Municipal de Anápolis em 2017. Um sonho da vereadora Vilma Rodrigues, aprovado por unanimidade pelos demais vereadores, encampado pelo prefeito Roberto Naves e agora inaugurado. Esse é um dos compromissos que nós fizemos com a dona Vilma lá em 2017. Fizemos o projeto, buscamos os recursos e hoje nós estamos aqui para poder entregar essa importante obra para a sociedade. E uma obra realmente que tem a cara do nosso governo, porque é uma obra voltada para poder cuidar de pessoas e é isso que nós queremos fazer sempre, cuidar cada vez mais da população anapolina. Mas sob a liderança e o cuidado da vereadora, já não está conosco, a vereadora dona Vilma, que foi uma mulher atuante, que sempre lutou muito pela causa do idoso e hoje o prefeito Roberto Naves resgata esse compromisso com a população de entregar essa obra que é inédita. O Centro Dia do Idoso foi uma ideia que surgiu com a dona Vilma Rodrigues mesmo antes dela ser vereadora. Em 2017, ele apresentou esse projeto na Câmara, aprovado pelos vereadores e encampado pelo prefeito Roberto Naves. Infelizmente, no início de 2018, dona Vilma faleceu, mas no final daquele ano, o prefeito Roberto Naves esteve aqui e nós acompanhamos a assinatura da ordem de serviço para a construção da obra. Naquela oportunidade, aqui era apenas um terreno que estava sendo limpo pela prefeitura para que as obras pudessem se iniciar. E hoje, o prefeito, os vereadores, os familiares de dona Vilma entregam essa obra importante para os idosos e para a cidade de Anápolis. As finalidades de um local como o Centro Dia do Idoso sintetizam o sentimento que Vilma Rodrigues trouxe consigo por toda a vida, pessoal, profissional e política. É uma felicidade muito grande, Orisvaldo, ao mesmo tempo misturado com a tristeza de não tê-la aqui hoje, né? E da gente saber que foi o primeiro projeto dela, que ela deu entrada na Câmara. Então, é triste sem ela, mas é uma felicidade enorme, porque eu sei que de onde ela estiver, ela vai estar feliz, né? Sabemos, nós cristãos, que nós temos uma segunda vida, que a nossa vida não acaba aqui. Então, pensando assim, eu sei que hoje ela se encontra muito feliz. Então, eu quero também, terminando a minha fala, agradecer muito ao prefeito municipal, aos vereadores que lutaram por isso e a todas as pessoas que ajudaram e que a partir de hoje continuaram ajudando, né? E hoje, viu, Orisvaldo, é meu aniversário e eu acho que é um presente que eu ganhei. A maior dificuldade hoje não é prender o bandido, não é prender o filho e o neto que maltrata. Isso é muito fácil. Fazer um inquieto, levar pra cadeia, isso é fácil. Mas você dá dignidade pra um idoso que é vinculado ao seu agressor, que é apegado com seus vícios na sua casinha, aquela tapéria, tudo que ele tem, ele não quer ir pra um abrigo, ele não quer cortar esse laço. Então, a existência desse serviço aqui, além dessa dignidade de permitir que o idoso continue tendo esse vínculo com aquela casinha dele, com a família dele, então esse serviço aqui vai resgatar tanta gente e vai auxiliar tanto esse trabalho, porque o meu trabalho é prender o agressor do idoso. Mas aí, pôr ele na cadeia e ficar sabendo que o idoso continua lá na casa sem assistência é muito difícil, né? Do ponto de vista humano. Então, ver que ele vai ter um lugar pra onde a gente pode encaminhar agora, facilita tanto o trabalho também, além dessa parte emocional. Chamada a discursar durante o evento, a vereadora Thaís Souza lembrou das ações conjuntas com Vilma Rodrigues e reafirmou a essencialidade de uma obra como esta. Eu pude acompanhar a dona Vilma nessa trajetória, nesse sonho dela, com certeza ela está em festa nos céus, porque isso aqui eu acho que era muito mais do que ela sonhava. Nós sabemos do amor que ela dedicou a essa causa, não era uma causa política, era uma causa realmente de amor, de missão, de cuidar da terceira idade, e com certeza é mais do que ela esperava. Nós pudemos trabalhar juntos e ela falava muito nesse centro de ir até emocionante poder estar aqui hoje. Ela falava muito, mas eu tenho certeza que ela não esperava que seria um local tão bem equipado. Nós que tivemos aqui em 2018, né? Hoje a gente tem o prazer de estar entregando pra população anapolina a creche do idoso, né? Tem a creche da criança e agora você que cuida do seu pai, da sua mãe, da sua avó, você pode deixar aqui e ir pro trabalho, na volta, pega aqui e leva pra casa. Com certeza vai ter um lugar pra ficar bem cuidado aqui, que é o centro do idoso. Essa atenção especial com relação aos idosos, porém só é possível graças a nossa vereadora Vilma Rodrigues. E hoje nós estamos aqui pisando em cima do sonho da vereadora Vilma Rodrigues. E tenho certeza que várias famílias onde poderão trazer aqui os seus idosos para passarem o dia, sentirão também essa mesma alegria que nós estamos sentindo hoje. O presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, disse que o poder legislativo se sente contemplado com a inauguração desta obra social pensada pela vereadora Vilma Rodrigues. E ao lado do deputado estadual Hamilton Filho, lembrou que a parceria que viabilizou o centro-dia do idoso foi trabalhada a várias mãos. Verdade, Horizonte. E aproveito aqui do lado do deputado Hamilton, que na época era vereador e presidente da casa, quando a dona Vilma apresentou esse projeto de lei. Era um conjunto de ideias que ocasionou nesse centro de dia, conhecido como centro Vilma Rodrigues, que era um sonho da dona Vilma, um sonho de todos nós. E nós estamos aqui muito felizes por estar participando desse momento. Uma felicidade muito grande, que é graças à visão carinhosa, dedicada à causa do idoso da vereadora Vilma, uma pessoa que dedicava sua vida, suas energias, seu dinheiro, tudo que ela tinha em prol dessa causa do idoso, junto com seu filho Vanderique. Então, realmente é algo que enche nosso coração de alegria ver aqui hoje a entrega desse espaço. Os vereadores ressaltaram que, além do fator sentimental envolvido neste projeto, o Centro Dia do Idoso vai ajudar a garantir assistência de qualidade aos idosos, sem afastá-los da convivência familiar. Nós sabemos que a pessoa idosa tem uma importância muito grande na nossa vida. Com eles nós aprendemos a andar, a falar e ser o que somos. E eu fico muito feliz, é uma grata satisfação de ver a inauguração dessa obra. É uma obra diferente, uma obra inusitada, inusitada, porque seguramente, futuramente, nós teremos não só uma, mas várias dessas, dada a importância que isso traz para a família. Isso é uma obra importantíssima para o município, para a região, mas é também uma demanda que surge dentro do poder legislativo e que faz uma homenagem muito bonita e muito importante para a Vilma Rodrigues, que cumpriu seu mandato de uma forma muito criativa, inteligente e muito solidária. O grau de importância se torna maior, quando a gente pensa que isso partiu de uma vereadora, de uma mulher, tão importante para a cidade. Vilma Rodrigues, que deixa saudade, mas deixa a marca dela, né? Isso é muito importante. Ela deixou a marca dela escrita. Presente ao evento, o deputado estadual coronel Adailton Florentino respondeu à pergunta se o projeto do Centro Dia do Idoso pode ser levado à Assembleia Legislativa para debate e ser sugerido ao governo estadual. Vou aproveitar a sua ideia e levar essa ideia para um projeto na Assembleia Legislativa. Eu que estou participando diretamente como membro titular da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, podemos tratar isso aí com muito carinho dentro da Assembleia Legislativa para que seja estendido a todo o nosso estado de Goiás. Legenda Adriana Zanotto